Está no ar o quadro Desafio do Malando! E hoje eu quero começar o quadro desafiando o meu amigo que ganhou o prêmio do show de humor, o Gabi, Gabi, grande humorista! O desafio é o seguinte, Gabi, você tem que pegar dois sorvetes no meio do shopping e enfiar na tua cara! Eu quero ver se você tem coragem de cumprir o desafio do malandro! É dois sorvetes assim, ó, na cara! E, ó, você quer ser desafiado pelo Serginho Malando, você manda o seu WhatsApp, porque nós vamos pegar você para fazer o desafio do malandro! E quem fizer o melhor desafio... O boné do Sérgio Malando é um presente especial do Serginho Malando! Ah, vamos ver se o Gabi, se o Gabi vai realizar o meu desafio de botar dois sorvetes no meio da cara, no meio do shopping, na frente de todo mundo! Vamos ver o desafio! Eu estou com muito calor e eu acho que vou tomar um, não, uma, duas sorvetes! Porque eu tomo muito calor, muito quente, então eu preciso de sorvete, porque é o que a gente faz para estar calor, né? Vamos tomar sorvete! Então eu vou tomar um sorvete de chocolate e um de creme e vai ser muito deliciado! Quantas filas eu preciso para ninguém nesse carro? A resposta é a Bias! Nossa, eu preciso muito de sorvete demais porque ganhei a vida aqui! É, amarela aqui de chocolate e um problema de creme! Uh! Eu podia ter pedido uma lista, né? Chocolate, creme, não deixa por lá! Ah, nossa! P*** a b***! Oooooooool! Aaaaaaah! Oooooooool! Vamos lá para o ruim por aí. Eu tô me sentindo muito bem prestado Mãe do que não Tchau 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 Tchau